Eu falo assim ó, eu geralmente começo assim mesmo ó, no 3 eu bato palma e começo. Fica segurando mais perto de mim essa aqui ó. Como fazer a respiração do Inhofe? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer a respiração do Inhofe e dessa vez agora o Diego, que é um baita amigo meu, ele vai fazer comigo a respiração. Então ele vai ficar dando as sugestões, eu vou ficar respirando e eu vou ficar 2 minutos, Diego, sem respirar. Na verdade eu não prometo que eu vou ficar os 2 minutos, talvez dê 1 minuto e meio, talvez dê mais, talvez dê menos. Mas a ideia mesmo é demonstrar isso pra que você que tá vendo aí possa fazer junto comigo e uma vez que a pessoa faz junto comigo, ela vê como é que é, ela vê que não tem mistério nenhum. E essa respiração, Diego, ela é feita pra que a gente aumente a nossa imunidade e eu aprendi essa respiração com o Inhofe. Beleza Rafa, e gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Inhofe, aonde você conheceu ele, quem é esse tal de Inhofe na verdade? Pois é, o Inhofe eu nem lembro como é que eu conheci ele, eu assisto muita entrevista em outros canais, em outros blogs, em outros podcasts. Eu ouço muito podcast, e aí tem vários deles que são entrevistas entre duas pessoas. E daí teve um dia que eu, eu acho que na verdade o dia foi quando eu vi a entrevista do Clark com o Inhofe. E aí nessa entrevista eu comecei a me interessar pelo assunto, daí eu fui atrás, fui pesquisar, e o Inhofe ele é o Homem do Gelo. Isso aí. E ele faz vários experimentos com ele próprio no gelo, e aí depois ele começou... Tem uma que ele subiu um... Monte Everest. Monte Everest, né? É, só usando uma bermuda. Com um pequeno detalhe, né? Um Monte Everest com uma bermudinha só. É, mas o interessante é que tem uma parte do Everest que chega um ponto lá que as pessoas começam a morrer depois que passam. Que uma porcentagem das pessoas não conseguem sobreviver. Isso. E ele fez isso, e a galera vai de jaqueta, de casaco, e é muito frio. E daí também teve outro acontecido, né? Que ele é um dos recordistas, né? De controle, assim, de temperatura, né? É, ele bateu seis recordes já. Isso. É, 26 recordes, desculpa. 26 recordes. Ele tem mais ou menos uma técnica que eu acho que o pessoal, que ele, os monge... Tibetanos? Tibetanos, tá aí a palavra, tibetanos. Eles usam, né? Ele consegue ter um controle sobre o corpo dele, né? Não sei, os tibetanos, eles conseguem controlar, aumentar a temperatura deles, né? Só usando, mais ou menos, o controle mental, né? Contro da mente. É, é. O interessante, já que a gente começou a falar aqui do Inhofe, antes da gente fazer a demonstração, o interessante é que, ao fazer a exposição ao gelo, o que acontece? Uma parte mais técnica aqui, tá? Ao se expor ao gelo, a gente tá tendo um estresse muito grande no corpo. E aí, o nosso corpo, ele precisa reagir rápido àquilo. Ele tem que mandar sangue por tudo que é lugar. E aí, nós já passamos por estresse no nosso dia a dia, o tempo todo. Antigamente, na época das cavernas, o estresse era, aparecia um leão. E tu tinha que lidar com o estresse de lutar contra o leão, ou contra uma tribo rival. É por isso, então, que quando a gente fica nervoso ou com medo, nossa perna fica tremendo. E o coração bate rápido. O porquê é isso? Eu sei, é mais ou menos, eu li o livro, não li ele incompleto, né? Mas é o Homem Sapiens. E ele fala um pouco sobre as nossas heranças genéticas, né? E daí ele fala que o coração fica mais acelerado e manda mais oxigênio, né? Pra todo o corpo e as pernas ficam tremendo porque antigamente o pessoal sentava, né? Com o pé correndo do... É, e os braços também, o sangue vai pro braço também. Pra tudo. Pra cabeça também, porque a gente precisa de uma alta tensão naquele momento. O banho gelado, ele provoca isso na gente. Só que tem gente que vai dizer, tá, Rafa, mas isso é ruim. Na verdade, isso, por um lado, é bom, porque tu aprende a lidar com esses estresses da vida. Então, por exemplo... Só isso aí, eu gosto muito do sair da zona de conforto, né? Porque tu é confortável e tu vai pra um banho gelado, ninguém gosta de tomar um banho gelado, né? Tu tá saindo da zona de conforto, tá preparando tua mente pra... Cara, se não der tudo certo, não, pelo menos eu tô saindo da minha zona de conforto, né? Tô tentando fazer algo diferente pra mim evoluir, né? Isso, tu fica confortável saindo da zona de conforto. Exato. E tu pode também treinar um pouco, tu parar de procrastinar. Então, tomar banho gelado é uma coisa que é dolorida. E aí a gente fica procrastinando aquilo. Que nem chegar na gatinha ali que tá na festa. A gente fica procrastinando, chegar na gatinha e daí tem a técnica dos 5 segundos. Te falei já? Não, não lembro. Eu contei já pro galera do vídeo, mas é assim, antes de tu fazer o banho gelado, tu conta de 5 até 1, de trás pra frente. E aí tu traz foco pra parte decisória do teu pensamento. E aí fica muito mais fácil tu tomar a decisão de tipo, cara, vou tomar o banho gelado e ponto. Ou eu vou chegar na gatinha, que eu tô me enrolando pra chegar. Tu conta 5, 4, 3, 2, 1 e faz. Legal. Beleza. Mas vamos lá pra essa técnica então de respiração. Como é que funciona mesmo, Rafael? Pode explicar mais uma vez pra nós? Pode. Eu vou inspirar profundamente e soltar o ar bem profundo, umas 25 vezes mais ou menos. Vai dar mais ou menos uns 2 minutos. E aí depois eu vou soltar o ar todo na última respiração, eu vou soltar tudo e vou ficar sem respirar por 1 minuto e meio, 2 minutos. Deixa que eu faça o controle aqui do cronômetro então. Vamos lá, Rafael, se prepara. Você também faz junto comigo aí, beleza? Isso aí. Quem tá ali me assistindo. Eu não. Vamos lá então, foi. 2, 3, 1. Respirar fundo. Isso aí. Sonhar pela boca. Esse momento você pode usar pra se concentrar no momento do agora também. Ver o que que tá fazendo essa respiração com o teu corpo. Se concentrando. Você pode ir se relaxando também cada vez mais. Também ter o controle dos teus pensamentos. Eu aconselho o pessoal que vai fazer o exercício não fazendo uma velocidade muito acelerada. Fazendo bem conforme o Rafael tá fazendo. Que é respirando. Soltando. Respirando mais fundo. Soltando. Chegando em 1 minuto. Isso aí. Não sei se vocês repararam, eu e o Rafael tamo com a mesma camiseta aqui. A gente tava fazendo hipnose. O Rafael me convidou pra fazer o vídeo. E deixando um gatilho pra vocês aí que futuramente o Rafael vai fazer alguns vídeos sobre hipnose também. Vai respirando. Soltando o ar pela boca. Soltando o ar pela boca. Isso aí. Respira. Faltando meio minuto pra acabar o exercício. Assim que acabar o Rafael vai respirar profundamente. Soltar o ar pela boca. Quando ele esvaziar totalmente o ar, ele vai trancar a respiração. Vai ficar em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio sem respirar. 10 segundos. Rafa, respira fundo. Soltar pela boca. Mais uma vez. A última vez. Agora respira bem fundo. Isso. Solta. Pode trancar a respiração agora. Isso. Vai trancando. Vai segurando. E vendo o que isso vem fazendo no teu corpo. E vai se sentindo bem. Estando mais presente no agora. Isso. Vai relaxando algumas partes do teu corpo. Pernos. 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 Braços. Isso. Vai controlando os seus pensamentos. Já vamos chegando em 50 segundos. Muito bem. Isso. Vai escutando os barulhos à sua volta. Passando mais presente. Mais presente ainda no agora. Chegamos a 1 minuto. 1 minuto e 15. 1 minuto e 20. 1 minuto e meio. 1 minuto e 50. Aguanta mais 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode esperar bem fundo. Pode segurar mais um pouquinho. Isso. Respira fundo. Segura. Muito bem Rafa. 2 minuto. Eu tentei fazer exercício antes. Vai respirando aí. Calma aí. Tentei fazer exercício antes. Uma vez consegui fazer 1 minuto e meio. Mas não é muito fácil não. Pois é. Quanto tempo vem praticando já esse exercício? Faz um tempo já. Nem sei te dizer. Eu acho que mais de 6 meses. É. Mas daí um relato próprio. De agora. Tem um estresse a mais que é gravar isso em vídeo. Isso. Então geralmente eu faço sozinho, em casa, tranquilo. Até o horário que tu faz. O horário que tu realmente costuma fazer na parte da manhã. Isso. E agora a gente vem numa longa caminhada. Isso também ajudou que a gente acelerasse um pouquinho mais. Mas aí o relato é que dessa vez eu... Ok. Fiquei os 2 minutos. Legal. Tu também pode. Talvez tu não tenha conseguido ficar que nem eu os 2 minutos. Mas pratica isso. Use esse vídeo como guia pra praticar. Pode baixar ele e botar no celular. Que nem eu já dei a dica no outro vídeo. Mas o relato foi que dessa vez teve um... Meu ouvido meio que trancou. E um outro relato interessante pra você aí. É que... O nosso corpo ele naturalmente vai começar a querer respirar. Isso. Mas a gente consegue aguentar. Da mesma forma que um maratonista. Lá na metade da corrida ele já tá cansado. Ele já tá querendo parar. Então a nossa mente ela tenta parar a gente antes do que a gente pode realmente. Entendi. Na verdade tem uma regra que é a regra dos 40%. Sim. E já foi estudado e tal, cientificamente. E aí a nossa mente ela meio que nos avisa pra parar. Ela fica nos dando sinal de que a gente deveria parar. Sim. 40% antes. Na verdade tu ainda tem condições de dar 60% daquilo. Isso é cientificamente comprovado, né? Isso. Eu não sei dizer qual que é o estudo científico, mas... Mas assim... Mas aí comigo agora deu um... Fechou o ouvido um pouco. E começou a dar um pouco a convulsão ali de querer respirar. Mas como eu tava gravando o vídeo aqui e tal... E eu sei que é possível, eu sei que eu sou capaz. Eu aguentei o máximo que eu podia. Legal. E aí quando respira no final... Segura e aperta aqui. Mas no mais é isso pessoal. Esse vídeo aqui a gente fez pra explicar a técnica. Explicar um pouquinho mais sobre quem é o Inhofe. Um pouco mais sobre o banho gelado. A minha sugestão é que você use isso no seu dia a dia, na sua vida. Vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Pra te explicar o porquê usar isso. Porque só tu ouvir isso aqui, talvez tu não se motive tanto a fazer. Então, tu entender porquê. Um dos porquês grandes é pra ti não ficar doente. Quem aqui não quer ficar doente? Quem aqui? Levanta a mão. Muitas vezes o ficar doente é o nosso corpo pedindo pra gente descansar. Verdade. Mas aí, então, de vez em quando é bom ficar doente. Porque tu aprende a... Ok, eu preciso descansar. Quando fica doente é porque o teu corpo tá dando um sinal, né? Pra ti que alguma coisa tá fazendo errado. É. Ou tu tá se alimentando mal. Ou tu não tá descansando, tá trabalhando demais. Ou tá dormindo, alguma coisinha, né? É. Mas aí, esse método aqui, ele ajuda... A gente acessar o sistema imune e não ficar doente. Tanto doente. Tu ainda vai ficar doente, mas tu não fica tanto. Pessoal, no mais é isso, então. Se você gostou dessa técnica, deixa aqui embaixo um comentário. Se você vai usar isso. Vamos deixar de novo o desafio. Faz isso por sete dias. Sete dias e me diz o que que tu acha. Me diz como é que foi a experiência. Tem gente que começa a rir demais. Porque libera energia e a pessoa começa a rir. Tem gente que faz isso deitado. É possível fazer deitado também. Mas é isso, então. Deixa aqui embaixo um comentário, me dizendo o que que tu achou. Me diz se você fez aqui comigo, enquanto eu tava fazendo. Me diz se você vai fazer isso por sete dias. Fica o desafio. Valeu, Diego, pela participação. Eu que agradeço. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.